diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar a mesa e eis que uma mulher da cidade pecadora sabendo que ele estava a mesa na casa do fariseu levou um vaso de alabastro com guento estando por detrás aos seus pés chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com guento ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo se este for a profeta pensadoria quem é e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora dirigiu-se Jesus ao fariseu ele disse Simão uma coisa tenho a dizer ele respondeu dizia mestre certo credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta não tendo nenhum dos dois com o que pagar perdoou-lhes a ambos qual deles portanto o amará mais a bíblia continua dizendo versículo quarenta e três respondeu-lhe Simão suponho que aquele a quem mais perdoou replicou-lhe julgastes bem voltando-se para a mulher disse a Simão fez esta mulher entrei em tua casa não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos não me deste osco ela entretanto desde que entrei não cessa de beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com bálsamo ungiu os meus pés levantiu aqui suas mãos para os céus aqui esta noite pega esta mão coloca no ombro deste crente que está ao seu lado diga pra ele assim ele aí diga ele prepara o teu coração porque Deus vai escrever uma nova história diga pra ele a noite deste dia ficará um marco na tua vida se você crê diga pra ele diga glória a Deus aqui diga glória a Deus aqui está no seu assento está no seu assento glorificando o nome do Senhor nosso Deus queridos escute isso para que você compreenda o cenário o momento em que Jesus está vivendo em seu ministério se faz necessário voltarmos alguns versículos que vão anteceder o que lemos nesta noite para que você compreenda as últimas semanas que Jesus está vivendo que Jesus está vivenciando em sua vida e em seu ministério é na cidade de Nair os versículos que vão anteceder vai nos mostrar partindo do versículo de número 1 que Jesus ele entrou em Cafarnaum logo após ele ter entrado em Cafarnaum a notícia percorreu um certo centurião ele está sabendo que Jesus está em Cafarnaum ele aproveita a oportunidade logo ele então faz com que alguns dos seus anciãos fossem até Jesus falar a Jesus acerca de um problema que um dos seus criados que um dos seus escravos estava doente estava enfermo os anciãos então vão até aonde está Jesus a história vai nos dizer que logo que os anciãos se aproximam de Jesus Cristo e começam a falar a Jesus acerca de um dos seus servos acerca de um escravo daquele centurião aqueles anciãos começam a verbalizar quem era a pessoa deste centurião e logo ao olhar para Jesus os anciãos começam a dizer que aquele homem era um homem comprometido com a comunidade que aquele homem era um homem de bom coração porque ele havia feito sinagogas para que o povo viesse para poder ter uma localidade para adorar o Deus Todo-Poderoso a Bíblia vai nos dizer então que isto comove o coração de Jesus Jesus está desejoso de ir até a casa daquele centurião para curar o servo para curar aquele escravo segundo a narrativa bíblica vai nos dizer que chega a notícia na casa daquele centurião mas aquele centurião está conso de uma verdade que ele não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado debaixo do seu eirado logo ele manda um mensageiro a Jesus dizer que não seria necessário Jesus ir até a casa deste homem deste centurião mas que somente uma palavra e aquele criado fica ameação e somente uma palavra liberada aquele criado sararia logo Jesus expandou-se com esta avitude dizendo que nunca havia encontrado um homem com tanta fé a história continua dizendo que no dia posterior um dia subseguente Jesus agora está indo em direção a uma cidade a um vilarejo chamado Naí e quando você olha na geografia bíblica lá está Naí aos pés do monte do amor cidade esta habitada por pessoas simples pelos malpérrimos daquela época eram quem habitavam a cidade de Naí logo Jesus está se dirigindo para a cidade de Naí e a bíblia é muito enfática em dizer que uma multidão estava acompanhando a Jesus Cristo quando Jesus está entrando na cidade de Naí de longe ele observa uma outra multidão mas aquela multidão estava trazendo um cordejo funeral de longe Jesus vai olhar entre a multidão e vai ter lá uma mulher que vai chamar a atenção de Jesus logo nós compreendemos que Jesus ele vai romper a multidão ele vai se aproximar daquela mulher e sabe quem era aquela mulher a bíblia dá conotação me dizer aquela mulher era mulher viúva ou seja ela já havia perdido seu marido perdendo seu marido esta mulher dentro da tradição judaica aquela mulher queridos ela seria totalmente independente do seu filho mas a bíblia diz que agora ela também perdeu seu filho e o seu único filho ele e compreenda por favor naquela época não existia um fundo de pensão não existia o INSS para que viesse acolher esta pobre viúva duas coisas aconteceria perdendo seu filho ou ela se tornaria uma mendiga ou voltaria para a casa de seus pais para que os pais viessem a cuidar dela sabe o que a bíblia vai nos dizer que aquela mulher está se planteando que aquela mulher está chorando e quando você lê isso aqui parece que é tão simples só parece mas não é sabe por que porque a tradição dizia que jamais teria só uma mulher chorando não lógico que não devido as carpideiras os judeus pagavam mulheres para ficarem chorando durante o velório até o cordeus sepulgamento o que me chamou atenção é que entre aquela multidão as lágrimas de uma mulher se diferenciava das demais as lágrimas daquela mulher começa a comover o coração de jesus cristo jesus se aproxima dela e a bíblia diz que ele lhe der uma palavra dizendo não chores e mais ainda ele continua dizendo assim pastor cláudio que jesus sente por ela íntima compaixão sabe o que é íntima compaixão é passar a sentir o que a outra pessoa está sentindo ou seja jesus começou a sentir a dor da perda jesus começou a sentir as aflições daquela mulher isso aqui é extraordinário sabe o que deus manda eu falar pra alguém aqui esta noite que ele está sentindo o que você está sentindo se você está alegre ele se alegra se você está triste ele sente a tua tristeza se você está feliz ele também sente a felicidade mas a notícia pra tua vida é esta ele já se colocou no teu lugar esta noite ele já se colocou no teu lugar aqui esta noite levante a tua mão que eu quero conhecer você eu quero conhecer você eu como pregador como pastor que somos eu não posso sentir o que você sente mas o povo poderoso esta noite está sentindo a cruz que você está sentindo a dor da perda que você está sentindo mas tem uma coisa quando ele passa a sentir ele sente pra mudar a história ele sente pra mudar a história se você eu estou aqui dizendo eu estou triste quando ele chega chega a alegria até a tristeza vai ter que exaltar de alegria quando ele tem alegria para dar boa nossa que esta noite será que tem alguém que acredita nisso quer pegar como uma palavra profética ele está sentindo ele está sentindo o que você está sentindo esta noite Jesus Jesus então estava sentindo o que aquela mulher está sentindo Jesus ele vai em direção aonde estava o filho daquela mulher que a Bíblia chama o local que ele estava esquife esquife não era um morto esquife quer dizer caixão ou caixote a Bíblia diz que Jesus agora ele vai quebrar todos os protocolos judaicos ele vai quebrar porque jamais um judeu ortodoxo que conhecia a tradução poderia se aproximar de coisas mortas ou imundas porque se tornaria imundo mas só o que eu aprendo pastor Cláudio é que o meu Cristo vai aonde ninguém vai é que o meu Cristo entra aonde ninguém entra é que o teu Cristo faz o que ninguém faz não entendeu você não pode ir mas ele vai você não pode fazer mais